Música Chegou a hora da gente conhecer a agenda de eventos no Revista 53. Vamos começar com a sexta-feira, dia 7 de julho. Em Porto Alegre, no Teatro Dam Higgs, tem o espetáculo Adolecer. No Gastropub, em Montenegro, tem o show de Hermínio Neto. E também em Montenegro, neste final de semana, acontece a mostra coreográfica Balancing Dance 6, no Clube Grêmio Gaúcho. No sábado, dia 8 de julho, na Praça Rui Barbosa, das 9 da manhã ao meio-dia, tem o lançamento do CD do violinista Rodrigo Pires. De noite, no Pier 2, em Montenegro, tem o segundo arraial do Bloco Yes. No Clube Rio Grandense, acontece a tradicional festa Reviver Anos 80. E no Gastropub, tem Lucas Peirro e Betão Sani. Em Porto Alegre, tem a reinauguração do Enigma. E no domingo, dia 9 de julho, tem o evento Day Off, no River Club, em Montenegro. Com espaço gourmet, música ao vivo e empresas da região, como Dobra, Borro e Mustache. No Cine Mais Arte, em Montenegro, tem o filme Meu Malvado Favorito 3. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Nosso programa de hoje chegou ao fim. Quero te ver aqui, na nossa revista eletrônica. Se você tem alguma ideia ou sugestão, pode mandar um e-mail para nós. Ou ainda, se quiser rever uma de nossas matérias, é só acessar nosso canal no YouTube e também no Facebook. Nos vemos semana que vem, só coisas boas.